Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. Empresários da indústria do aço e representantes do governo participaram hoje de um congresso em Brasília para discutir o futuro do setor. Na 30ª edição do Congresso Aço Brasil 2019, ministros do governo e o presidente Jair Bolsonaro levaram mensagens e exemplos do que está sendo feito para destravar gargalos que emperram o desenvolvimento do país. A indústria brasileira precisa voltar a ser protagonista. A indústria brasileira é o maior contribuinte de impostos para o Brasil. Bento Albuquerque destacou que falta ainda aprovar medidas consideradas estruturantes, como as reformas da Previdência Tributária, em tramitação no Congresso Nacional. A visão de futuro requer o aprimoramento das relações entre o setor, o governo, o Congresso Nacional e demais instituições vinculadas ao segmento, para a construção conjunta de soluções de desenvolvimento sustentável. O presidente Jair Bolsonaro disse que não interfere na economia. Ele afirmou que medidas para estimular o crescimento econômico estão sendo adotadas. O que eu posso falar aos senhores é não interferência nossa na iniciativa privada, é confiar nos senhores, é acreditar no Brasil, é ver o nosso potencial. O Ministério da Cidadania afirmou agora à tarde com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um convênio para reforçar as medidas contra a pirataria. Nós temos que aprofundar os trabalhos nessa área, sem demérito nenhum dos trabalhos que têm sido realizados, são muito bons, mas é um grande desafio ainda ser enfrentado. Se nós não tivermos uma maneira efetiva de enfrentar essa questão, nós vamos perder muito da criatividade, da arte, da música, do cinema, enfim, em todas as áreas, nós vamos ter perdas substanciais e deixar de estimular a criação artística. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje em Cuiabá, no Mato Grosso, para anunciar ações de combate e controle das queimadas que atingem a região. Segundo o ministro, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também do IBAMA, além de equipamentos e aeronaves, estão à disposição dos estados que sofrem com os incêndios. Por telefone, o ministro conversou com a Voz do Brasil sobre as ações. Mais de mil brigadistas que estão operando em diversos estados ao mesmo tempo, em complementação ao trabalho dos estados. Quem faz o combate primário do fogo são os portos bombeiros estaduais e tem em caráter complementar o trabalho do ICMB e do IBAMA, dos seus brigadistas, enfim, de toda a infraestrutura. Nós temos várias áreas que têm problemas pontuais, mas talvez a mais destacada é Rondônia, o estado do Mato Grosso, que tem maior quantidade de focos, tem problemas no Acre também. E todas as nossas equipes estão à disposição, como eu disse, desses governos estaduais que já estão combatendo o fogo e os problemas em cada uma das regiões. E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também comentou a força-tarefa do governo para combater as queimadas na Amazônia. O governo não está insensível para isso. O pessoal nosso do IBAMA e do ICMBio está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia. Estamos, desde ontem, conversando com o Misa de Defesa e com o Meio Ambiente. O que a gente pode ajudar? Forças Armadas, podemos e devemos usar, talvez, a partir de amanhã, unidades ali da região. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.